Fala galera, e aí? Salve, salve! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí ao novo modo do Valorant, disparado, naquele estilo Corrida Armada de Ser, como vocês bem conhecem lá no CS. Quem não conhece, o cardzão é em cima. Mas velho, é naqueles piques frenéticos, espero que a galera não fique jogando no Shift aí. Mas teremos 12 níveis. A equipe que finalizar os 12 níveis primeiro vence a disparada, tá? Ou a equipe que chega mais perto disso aí em 10 minutos. Vocês vão ver como é a bagaceira. Vem habilidade aleatória, vem arma aleatória. É insano. E tem uma faca do tamanho do mundo, às vezes, tá? Então, tá chegando de paraquedas, considera se inscrever. Se não conhecia o canal, dá essa força aí, dá essa moral. E se curtiu o vídeo, deixa o likezão. Vamos nessa! Vamos lá, bagaceira, bagaceira, bagaceira. Novo modo aqui, bora ver. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê? 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 With him in the lead. Cadê? Não tem gente aqui não ai? Bora lá. Apaga a Seixas. Começou com a ult da... 115. Miserável. Vem. Esse negócio tá doido. Esse negócio tá doido. Opa, tem mais aqui na miota. Mais aqui na miota. Neutralizei. Parada. Corte. Limita é vassaca. Capitão abateu. Ah, sandei, sandei. What up, a frenética. Frenética aqui o negócio. Morreu. Opa. 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 Agora é o carrinho da Haze, velho. Agora é o carrinho da Haze, velho. Ah, fiquei preso, já não respawn, velho. Como assim, velho? Como assim, velho? Vai, pessoal. Bagaceira, velho. Bagaceira. Massa demais, velho. Massa demais, velho. Isso aqui vai ser frenético, velho. Isso aqui vai ser muito frenético, velho. 489. eingeu. Comigo não, papai. Comigo não, papai. Aqui é... Fast shot. Boa, Cachico! Boa bala, Cachico! Boa bala, Cachico! Bora! Rapaz! Deve ter um sentido com isso aqui, mas eu não entendi ainda. Paquita, papai! Bora aqui, bora! Pô, devia voltar um nível, que nem o CS quando a gente mata na faca. Sobe, sobe pro meu mano Lex! E aí, meu querido? Rapaz! Mano, isso aqui tá muito divertido. Isso aqui tá muito divertido, velho! Isso aqui tá muito divertido, velho! Que bala na cara! Que bala na cara! Mano! 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 Estamos perto, estamos perto, estamos perto, estamos perto. A arma da neve, quem não viu o vídeo do modo da neve, por favor. Olha, os malucos estão correndo atrás da gente aí. Eita, sumbei, sumbei, sumbei. Ganhamos! Massa demais, velho! Massa demais, velho! 19.14, foi show de bola! Sabe, sabe, Manuclei, sabe, Cachico, que estão aí comigo também. É nóis! É isso aí. Aguardo vocês nas lives. A gente se vê, a gente se fala, tamo junto! É nóis! É nóis!